Agora fechando o carro V10 deste domingo, nós estamos aqui na 15 de novembro, na verdade eu estou na Vox Volkswagen. Quer um zero quilômetro? Então vem para a Vox Volkswagen, que preparou o limpa-pátio Vox Volkswagen. Aqueles veículos que restaram de 2017, agora vão sair do pátio para a sua garagem. As melhores ofertas estão aqui, Felipe. Bom dia. Bom dia, Fábio. Isso mesmo. Operação limpa-pátio, você começar o ano de carro novo, Volkswagen na garagem, com preço de carro antigo. Então venha para a Vox, aproveita essa primeira semana, não perca tempo. Ano 2018 tem que começar diferente. Faça diferente. E o melhor lugar para você trocar de carro é aqui na Vox Volkswagen. Olha só a primeira oferta. Para começar 2018, tem Vox 1.6 a partir de R$ 49.990. A partir de R$ 49.990 é Vox 1.6. Tem também para esta semana, Up TSI, a partir de R$ 53.990. Isto mesmo, Up TSI, a partir de R$ 53.990. Não dá para perder. É a operação limpa-pátio na Vox Volkswagen da 15 de novembro. Que tem também para esta semana, o novo Polo 2018, com taxa zero. Isto mesmo, novo Polo 2018. Mas pode chamar de Mini Golf. Você vem para a Vox Volkswagen da 15 de novembro, vai fazer um test drive e vai começar 2018, com um novo carro na sua garagem. Para esta semana, tem Jetta, com bônus de até R$ 10.000. É imperdível. Você não pode deixar escapar esta super oportunidade. Jetta, com bônus de até R$ 10.000. E para fechar o primeiro pacote de super ofertas da Vox Volkswagen, da 15 de novembro, tem Amarok, com bônus de R$ 10.000, mais taxa zero. Isto mesmo, Amarok, nesta semana, tem bônus de R$ 10.000, mais taxa zero. Não dá para perder esta oportunidade, Felipe. Isso mesmo, Amarok com R$ 10.000 de bônus. A pronta entrega tem aqui na Vox. Xtreme, exclusividade azul. Venha para cá, aproveite e mais uma vez, não perca a oportunidade e comece um ano diferente. Venha para cá. Semana do Limpa Pátio para começar 2018. Isso mesmo, carro zero com preço de carro usado. Venha para cá. Vem para a Vox Volkswagen. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Programa Carro Bendez volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo. Afinal de contas, durante todo o ano de 2017, nós estivemos aqui com ofertas incríveis que preparamos para você. E 2018 não vai ser diferente. As melhores lojas, as melhores ofertas estão aqui, todos os domingos, esperando por você. E aí E aí E aí E aí